Música O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita de pudim com dois ingredientes Receita sensacional Bora pro vídeo Mas antes já se inscreve, aqui embaixo tá se inscrever, se tá escrito inscrever, se tá em vermelho Clica ali, vai aparecer um sininho, clica no sininho também Aí você ativa as notificações e todo dia às 7 horas da manhã meu vídeo vai pra você em primeira mão Todo dia uma receita top Deixa aquele like e vamos pra receita Então vamos lá meus amores, mais uma receitinha com dois ingredientes do jeitinho que a gente gosta Então aqui no bol vou colocar 400ml de água quente Super fácil gente Ó, dois envelopes de gelatina, o sabor da sua preferência Hoje eu vou usar o de maracujá Vamos mexer pra dissolver bem E não precisa nem esperar esfriar hein meus amores Rapidinho ó, já coloca uma caixinha de leite condensado 395 gramas Ó Vamos misturar bem 30 segundinhos só mexendo Tudo à mão hein, não precisa gastar energia com liquidificador, batedeira, nada Só misturar Misturou bem Agora é só colocar numa forma de buraco no meio Ou se quiser levar aqui sim no refratário também pode Essa minha forma aqui ela é 20 por 10 de altura 20 de diâmetro por 10 de altura Nós vamos levar pra gelar Já volto pra desenformar Já que nós preparamos um pudim que não deu trabalho nenhum né gente Só misturamos Vamos fazer uma calda pra deixar ele bem mais elegante Então aqui olha, numa panela você vai colocar 200ml de açúcar 100ml de água E uma colher de sopa de vinagre Por que o vinagre Lu? Pra não açucarar a sua calda tá? Agora mexe Esse é o único trabalho também que você vai ter com essa calda tá? Mexeu aqui ó, vamos levar ao fogo e não mexe mais Quando ficar na cor de guaraná a gente vai desligar o fogo porque já vai tá bom Olha aí gente, tá vendo que já tá na cor de guaraná e a gente não mexeu ainda Então ó, essa aqui é a corzinha que eu quero que fique E agora eu vou colocar 50ml de água só pra não ficar muito dura depois quando esfriar Põe um pouquinho, sai de perto porque isso espirra tá? Aí, a perna já liga Agora a gente desliga o fogo Já tá pronta a calda E agora a gente vai esperar o pudim endurecer, gelar Pra gente colocar a calda por cima Mas essa calda tem que tá fria na hora de ir por cima do pudim Olha aí meus iluminados, já ficou firme ó Fica inconsistência mesmo de pudim ó Tá vendo? Agora a gente vai desenformar Aquela batidinha básica Ó Que lindo Agora a gente vai colocar por cima aquela calda que a gente fez Ó, maravilha Aí sim hein meus amores Aí você pode colocar a calda de maracujá também aqui por cima Pode inventar, usar e abusar Eu deixei ele mais simples Todo mundo consegue fazer Ó gente, olha a textura Deixa eu fazer do lado de cá Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando Agora é a hora da verdade né Vamos lá Delícia Mostra aqui Ó Olha só Muito bom gente É uma receita pra guardar aí pro Natal, não é? Pode fazer de maracujá, de limão, de abacaxi Todas de baunilha Fica delicioso Pode fazer porque a receita é top Não esquece de clicar no like Se inscrever no canal E compartilhar essa receita aí com seus familiares e amigos Lu, como que eu compartilho? Aqui embaixo do vídeo tem escrito compartilhar Clica ali e vai aparecer aí na tela do seu celular Facebook, Instagram, WhatsApp Só você clicar que vai pras pessoas que você deseja Que faça essa receita aqui pra você, tá bom? Beijos no coração de todos vocês Não sai do vídeo porque ainda tem a pitadinha do evangelho E antes da pitadinha do evangelho Quero mandar um super beijo pra minha amiga querida Carolina Tsuyami O nome do canal dela, né amor? E o link do canal dela vai estar aqui, olha, na descrição do vídeo Vão lá, vão seguir a Tsuyami lá Ela faz pratos maravilhosos também Ela é muito boa na culinária, né Giovanni? E eu vou aí em Mogi te visitar, viu Carol Tsuyami? E fazer uma receita top com você Um beijão no seu coração Deus abençoe poderosamente o seu canal Que prospere muito os seus sonhos Que todos os seus sonhos se realizem E agora sim nós vamos à pitadinha do evangelho Carol, manda um beijo aí também pra Marie, né Giovanni? Isso! Pro seu Guedes e pra nossa querida Iam, que é a Cecília Beijo pra essa família inteira querida Que já é do coração do culinário em casa Agora sim, né meus amores? Vamos à pitadinha do evangelho E diz assim, olha, já separei aqui pra vocês Amós, tá? Então vamos lá E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim Ninguém derruba a quem Deus sustenta Ninguém derrota a quem Deus protege E ninguém amaldiçoa a quem Deus abençoou Portanto, buscai o bem e não o mal Para que vivais Assim o Senhor, o Deus dos exércitos Estará convosco, como dizeis Amém meus amores? É Amós 514 E Deus tem um propósito em nossas vidas Beijos no coração de cada um de vocês Ui, cansei Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até amanhã, 7 horas da manhã Mas se você precisar de qualquer receita Já sabe, né? Esse aqui é o canal Culinária em Casa É o canal de todas as famílias Então você entra aqui no Youtube Escreve o nome da receita que você precisa Culinária em Casa na frente Que eu vou estar aqui para te ajudar Beijos Amor, quer falar mais alguma coisa? Ah, Giovanni está dizendo Carolina de Suyami Que a gente vai aí te visitar Viu? Pode esperar Em breve vamos estar fazendo Uma colabzinha Isso E vocês aí de casa Seguem a Carol de Suyami Que vocês vão gostar Ela é super autêntica, gente Beijos Tchau Tchau Tchau